Já me falaram da penha, vou tá o baile da gaiola Se todo mundo odeia o piste, todas elas a mão e o DJ Ferruz de Silva O rei das peleleca, as patinhas E aliviar o estresse, ir pro baile da gaiola Beber, ficar doido e dar valor a quem merece Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Vai, 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 vem, 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 enquanto eu te taco o pau tu taca a buceta também Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Já me falaram da penha, oito ao baile da gaiola E eu fiquei curioso, trotei uma vez e agora eu vou toda hora Final de semana é dia, que alivia o esquece Ir pro baile da gaiola, bebê, ficar doido e dar valor a quem merece Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Vai, 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 vem, 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 enquanto eu te taco o pau tu taca a buceta também Vai, 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 vem, 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 enquanto eu te taco o pau tu taca a buceta também Hoje não vai poder, você tá pra caralho no complexo da penha Be as novinhas jogando e o 2L tocando, quem for de vim que venha Que o poder e o 3L tocado, quem for de vim que venha E o 2L tocando, o 1L tocando, o 2L tocando Uhino 1, understanding, o 2L tocando, quem for de vim que venha